A gente começa a edição de hoje com um alerta para quem faz transferências bancárias através do PIX pelo celular. Golpistas instalam um vírus espião no aparelho e desviam o dinheiro. O golpe acontece na hora em que a vítima vai fazer um PIX. O vírus instalado no celular tem acesso aos dados bancários e quando a pessoa digita os valores e os dados para transferência, o dinheiro é direcionado para a conta de um golpista sem que o usuário desconfie. Você tem uma ideia, ele coleta dados como extrato, saldo, para saber se a vítima tem fundos financeiros para cometer o golpe de uma maneira automática. E uma vez que a vítima insira alguns desses dados, quando ele imagina estar transferindo os valores para alguém, ele pode trocar as informações disponíveis em tela e fazer com que outra pessoa seja o verdadeiro beneficiário. A vítima não percebe o golpe porque uma máscara cobre a tela no momento da transação financeira. O novo vírus é derivado de outro descoberto ano passado no Brasil, o único país onde existe PIX e foi batizado de Brasdex. É programado para atuar basicamente com PIX por conta da velocidade que se tem das transferências. É importante ressaltar que ele não opera em nenhuma vulnerabilidade do sistema PIX e também dos bancos também. Ele opera, na verdade, usando as permissões, abusando as permissões de acessibilidade do sistema Android. A nova modalidade de golpe é exclusiva para celulares, mas a forma de implantar o vírus nos dispositivos móveis é antiga. Por meio de links enviados por e-mail, SMS e WhatsApp. E também por aplicativos baixados de sites duvidosos, que podem ser sugeridos até mesmo pela ligação de um falso funcionário de banco. Por isso, sempre desconfie de propostas tentadoras e jamais clique em links ou baixe aplicativos suspeitos. Para a vítima, a orientação é informar imediatamente o banco sobre o golpe e registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia. Em regra, os bancos têm responsabilidade objetiva pelos fortuitos que ocorrem dentro das suas instituições, mas nesse caso específico das fraudes ocorrendo essa nova modalidade de golpe envolvendo o PIX, a construção que se dá nasce por uma negligência do próprio usuário. Daí a importância de todos os usuários, de aplicativo bancário e celular, seja PIX, TED ou qualquer outra modalidade, tomarem as cautelas necessárias para evitar que eles sejam vítimas também dessa fraude.